O corpo, a gente diz se você acha algum jeito no seu corpo Pergunta, vai levar uma camiseta do H Isso é bem da Roadrunner também Tá feito? Bom, é... Eu realmente sou muito vaidosa Eu acho que mulher em si tem que ser vaidosa Não é porque a gente é atleta, todo mundo pensa Ah, é toda largada Mas eu quando estou na frente do espelho Eu não vejo nenhum defeito em mim Porque eu me acho perfeita Tá aí Mas você costuma dançar na frente do espelho? Eu costumo, faço tudo Danço, fico olhando Gente do céu, olha só Posso tirar um pernilho da minha sobrancelha Posso passar um batonzinho Posso mudar o brinco Eu sou super chata Na sua vaidade tinha uma outra pergunta boa aqui Que vai na linha Deixa eu pegar aqui, cadê? Faça a sua pergunta para a Márcia Ful Márcia, eu queria saber se você com todo esse tamanho Assim, como que é? Os homens se assustam ou que se apegam? Bom, é... Eles têm medo de você? Não, os ladrões eu acho que eles têm Porque eu nunca... Acho que eu fui assaltada uma vez só E não foi nada demais Mas os homens em geral, né? Olham, gostam Que corpão Gostosa Ai, olha que mulherão Muita gente não sabe, né? Tem muita gente que não conhece Márcia Ful Então, às vezes, quando eu estou passando Assim, perto de obra Piãozada Gostosa Viu assim Caralho, vai merda Gostosa da tua mãe Então é... É meio assim Desculpa o palavrão Desculpa Mas eu estou meio assim Tem que falar mesmo Tem que falar mesmo Tem que falar mesmo Por mais que a cabeça Vai, queira jogar Você tem aquela garra, né? Que a gente tem normalmente Que é atleta Tem uma época que não vai estar mais Que eu vou estar com 40 anos Vai estar caindo O cirulite A poupança Eu já vou estar meio com dor nas costas Então eu encaro isso bem Eu acho que eu posso fazer outras coisas Posso fazer cerâmica Posso pintar Posso cuidar de neném Ter filho Cuidar de ser dona de casa Então eu... Isso não me assusta É uma coisa que eu tenho que encarar Então, realmente, né? Fazer o quê? Um parabéns Se Deus quiser Tenho certeza Está aí Márcia Ful No H Arisco está aqui Vem com o Jardão Junto com a gente também Este aqui é a Cloquim Ei, Marcião, agora você... Estamos de volta aqui direto de Campos do Jordão Com a deliciosa presença de Márcia Ful De tipóia e tudo mais Essa tipóia é moderna, hein? Essa tipóia é linda, é, ela americana Bacana Meu médico trouxe pra mim Chiquérrimo, uma loucura Tinha uma pergunta boa aqui pra Márcia Ful Cadê? Ali Pode falar Faça sua pergunta agora, Márcia Ful É, depois de seis meses sobre a briga Contra as cubanas O que você acha sobre isso agora? O que você acha? Isso é bom Se você refletiu a respeito Eu gostei Você faria de novo? Faria Márcia, mas você chegou a meter a mão na cara da mulher? De mão fechada? Não, de pé aberto mesmo Pá, no meio das costas Nas costas? Nas costas Ó, lógico, é melhor, né? É lógico Eu dei reação, né? Não, olha, sabe o que que acontece? Todo mundo tá curioso sobre as cubanas, não tá? Né? Todo mundo quer saber O negócio é o seguinte Nós perdemos Porque nós jogamos pior Mas É Eu acho que isso nos justifica Que alguém fique gozando da nossa cara Porque a gente tenha perdido Porque eu acho que nenhum brasileiro ia suportar isso Porque a gente tem sangue, né? Meio quente também Então deu uma briga danada no vestiário Né? Foi muleta pra um lado Pé pro outro Pancada pra um lado Eu fui pra polícia Nossa senhora Mas eu acho que isso é normal Isso acontece Eu não aconselho isso pras crianças Pelo amor de Deus Não vem falar que tô dando conselho Pra ficar dando pancada por aí Mas eu acho que ninguém deve Deixar Ficar mexendo com o seu ego de graça Fia pancada mesmo Porque o nosso ego é um só Muito bem E a primeira que quase apanhou Foi a Fernanda Que tava ali Que se quiser bater na Fernanda Não tem muita reação, né? É, a Fernanda é mais tranquila Ela é mais cu É, ela é mais tranquila e tudo Mas sobrou pra todo mundo, né? Então eu acho que nessa hora Você não tem que ser cool Você tem que ser hot mesmo Bem quente É, porrada Eu quero perguntas Se o pessoal ali no fundão Eu já vou aí Eu vou aí na sua pergunta Fale aqui A rixa fica só entre as cubanas Ou entre elas assim da seleção Existe algum tipo de rixa Ou se elas tem... Bom É lógico De brigar desse jeito É só contra as cubanas Ou contra a italiana também Que a gente já brigou já uma vez Chamava a gente de sapatão e tudo A avó delas que é sapatão Eu sou casada, tenho marido Um monte de coisa Todas as meninas Que história é essa? Então é... Mas entre a gente A gente tem um ambiente bom, né? Às vezes, lógico Que pelo convívio de muito tempo A gente... É, tem um desgaste Um desgaste normal Imagina Você tomar café todo dia Com onze mulher Dormir todo dia Aí vai pro treino Volta Dorme junto Acorda junto Então tem hora que enche o saco, né? Mas é... O ambiente é super sadio É bom Não vou falar que a gente não briga Porque é mentira Porque tem discussão Tem briga Tem enche o saco Mas o importante é o mesmo objetivo Que a gente tinha Ô Márcia, você tem reações explosivas Vamos chamar assim E a última reação explosiva Que a gente viu aqui em rede nacional Foi do Zagallo No final da Copa América Falando que as pessoas Iam ter que aguentar ele mesmo Não sei o que lá Parecia que ele tinha tomado um esteroide Sei lá que ele tinha tomado Queria que você comentasse a reação do Zagallo Na final da Copa América Bom, é... Quem sou eu pra julgar alguém? Sabe? É com todo respeito Eu não o conheço Eu só acho que se ele falou E teve a reação que ele teve Só porque ele tinha algum motivo Né? Ele devia estar engasgado mesmo Devia estar exausto Ele pode ter sido um pouco infeliz De ter falado naquele momento Que foi um momento de vitória Né? Um momento que tava todo mundo feliz Muita gente assistindo Mas eu não vou julgá-lo Eu acho que se ele fez É porque ele tinha alguma razão Só foi um pouco infeliz Talvez Muito bem Tá aí Márcia Fu Lua H de inverno E quem tá aqui com a gente Também é o Banco Excel Econômico Com as seguintes Mais perguntas para Márcia Fu O fundão ali que tá a hora As perguntas Peraí, já vou, já vou, já vou, já vou Fala aqui, menino Fala Eu queria saber em termos econômicos Mesmo com esse lance de patrocínio Que algumas equipes estão se fortalecendo Se é jogo jogar fora do país Bom, eu acho que não Eu pelo menos eu ganho muito bem aqui no Brasil Né? Lógico que a gente não ganha que nem jogador de futebol E nunca vamos ganhar Porque é o esporte número um aqui Mas a gente ganha bem Dá pra viver Eu tenho as minhas coisas Eu consigo comprar as rações dos meus cachorros direitinho E... Mas é isso Eu acho que não vale a pena ir pra fora Porque o custo de vida também Lá fora É bem mais alto do que aqui No Japão, principalmente Então eu acho que você pode ganhar bem aqui Tudo bem Mas tem gente que vai por opção Porque não tem clubes aqui Não tem time pra todo mundo Então eu acho que é mais isso Tá aí Marcia Fu No H de Inverno Faça a sua pergunta Marcia Fu É, eu queria saber como foi o seu primeiro beijo E que você descreva a cena pra gente Boa pergunta Até o vermelho Vai ganhar a CD da Rory Run É a camiseta do H Nós queremos detalhes Ah, detalhes? Vem cá, vou fazer com você mesmo Não Vem cá É Ele não quer detalhes? Eu tô imaginando Se o teu tamanho é esse Imagina o tamanho do seu marido Não, você fica aqui ajoelhado Seu marido é muito grande Gente, tem que fazer com ele ou não tenho? Seu marido vai me dar porrada Bom, o meu primeiro beijo foi exatamente assim Seu marido vai te bater, mulher Foi exatamente o meu primeiro beijo Gostei Contra quem foi? Contra quem alto lá, hein? Olha, alto lá, contra quem? Não, foi em Juiz de Fora Numa festa junina E eu tinha... 14 anos 14? 14, eu dei um beijo no rosto com 14 Beijei na boca depois dos 18 É nada De língua então, só com 23 Não, de língua só depois eu casei Ah, então tá bom Aí Márcia Funo Márcia, Campos do Jordão só faltava uma pista de esqui Se a gente construiu uma pista de esqui aqui Você pode notar? Não, não acredito Isso é uma montanha Que beleza Neve natural Neve natural Quero pedir pra essa galera sentar aqui Molecada, dá pra sentar aí? É maravilha Aqui pra lá Muito obrigado Beleza em cima? Pega o microfone aí, fala comigo Tudo bem? De inverno, direto de Campos do Jordão Márcia Funo Eu não tenho palavras para agradecer a sua presença com a gente Ah, já foi embora Nessa nossa empreitada de inverno Daqui a pouco vem a Silvia Popovic Daí eles cortam a gente A gente vai ficar brava Não sei se não Ah, eu entendo Complicado Daqui a pouquinho Olha, eu só queria agradecer a você, né É, realmente por ter me convidado Por ter vindo aqui Faz tempo que eu estou tendo lugar na sua agenda Mas faz muito tempo Não, não é isso Mas eu vim com muita boa vontade Eu agradeço a vocês todos aí pelas perguntas Pelo carinho, pela força E obrigada pelo beijo, né Eu dou um também, vem cá Não, alto astral, alto astral Márcia Bú Alto astral, beleza Deixa eu te apresentar o nosso mascote aqui Esse é o Márcio Oi, querido Márcio, vem dar um beijo na Márcia Pú Vem cá, me dá um beijo na tia, vem Deixa eu te apresentar, Márcio Essa é a Márcia Esse é o Márcia Oi, dá um beijo Márcio Que delícia Vem cá Vamos ver se ela conhece aquela piada Conta a piada pra ela Toda é a piada que eu senti? Não E o seu? Ah, mas que engraçado Vou morrer rápido Ah Tá aí, saúde de balança, Márcia Pú Este é o H de Inverno Direto de Campos do Jornal Não sai daí A gente já volta Daqui a pouco tem companhia do pagode Até já